Boa noite, boa noite meus amigos do canal e mais uma vez aqui a gente mostrando o Ajuda Bitcoin, tem muita gente me perguntando aí, Carlos e o Ajuda Bitcoin, vai mostrar de novo como é que é, eles pagam, eles não pagam, o site é caoa, não é? Aí o Ajuda Bitcoin, aqui a verdadeira ajuda para brasileiros, saiba como ganhar até 4.282 reais e 29 centavos ajudando outras pessoas. A vantagem aqui do Ajuda Bitcoin é que o seu investimento aqui é de apenas 365 quilos de paciência, é, tem que ter paciência, que aqui você não investe nada, cara. As vantagens, o sistema é em Bitcoin, o sistema é automatizado, o sistema é totalmente gratuito, ciclo infinito e automático de doações e ganhos, doações ilimitadas na mesma conta. Esqueceram de botar aqui, o administrador é curto e grosso nas palavras quando ele quer escrever alguma coisa ali no dashboard. Aí, cara, o que eu, por que que eu falo? Que é que a única coisa que você investe é paciência. Vamos aqui para a minha, para a minha área de trabalho. Aí ele bota logo aqui, ó. Fique ativo todos os dias para receber doações e alimentar a fila. Clique em acima em fazer doações gratuitas. Dica, quem fica ativo todos os dias, irá receber muitas doações. A escolha é sua. Começou aí as batalhas. Sacanagem. Aí tem aqui, vídeo do YouTube para ajudar, mas tem que ser assim mesmo, porque, porra, é, se ele vai ser um site honesto, eu não sei, mas ele tá dando a verdade aí, tá dizendo como é que rola. Aí aqui uma novidade, que antes, é, referidos aqui, não adiantava de nada para quem chama os referidos. Adianta sim para todo mundo, porque alimenta a fila. É um sistema de fila. As doações que são feitas aqui com cliques. Você não investe nem um centavo nesse site. Aí aqui, novidade, ganho dos referidos. Não é preciso ter referidos para obter doações, tá vendo? Porém, quem conseguir referidos vai ganhar 20 satoshis por cada doação que o referido fizer, somente para membros que estiverem ativos no dia da doação. Fique ativo ou ativa. As doações eu vou falar como é que são. Pra quem não conhece ainda eu vou falar. Não é dinheiro. A doação é clique. Aí aqui vem, ó. Exclusão de cotas. E tão excluindo mesmo, que eu tava aqui com 478, eu acho. Aí, ó. Tô com 128. Porque tem gente que se inscreveu e tal e... Tá nem aí pro site. Não tá acreditando, entendeu? É, exclusão de cotas. Quem ficar sete dias consecutivos sem fazer as doações, os cliques, né? Será excluído do sistema. Bem como suas doações. Isto está sendo feito. Pois as doações inativas estão atrapalhando os demais membros de ganhar. Vamos agilizar a fila. Mudanças. Leia, por favor. E como funciona? Tenham paciência para a sua doação chegar. Esse é os 365 quilos de paciência. A primeira posição da fila. Para a sua doação chegar, a primeira posição da fila. Pessoal, vocês não sobem de nível. Quem sobe de nível são as doações individualmente. Se você tem 10 doações, isso quer dizer que cada uma irá subindo de nível até o sétimo nível. Quanto mais doações tiver, mais doações irão subir de nível. Pois pode ocorrer de ter uma doação no segundo nível e outra no primeiro. Cada um subindo à medida que chega na primeira posição da fila. Eles tem aqui em como funciona. Você clica aqui. Aí vai estar uma explicação. Eu não vou ler tudo isso aqui. Vai ficar chato. Aí você lê aqui. Clica lá em como funciona. E lê aqui como é o sistema de fila das doações. Entendeu? Que você pode chegar até os 4 mil e blá 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 blá. Aí vamos voltar lá. Deixa eu voltar. Para meu filho. Tá, tá bom. E aí eu vou clicando, cara. Eu tô aqui, ó. Não me custa nada. Quando eu tenho um tempinho no dia, eu lembro aqui. Pá, eu venho aqui e clico. Tô 37 dias clicando. É uma merreca do cacete até agora aqui, ó. 16.440 satoshi. Mas não tá me custando nada. Eu venho aqui e até olho as propagandas do site e tal. E vou clicando. Aí o que você tem que fazer? As doações diárias são isso. É que eu tô ativo aqui de hoje e já pra amanhã. Porque você vem aqui, ó. Clica em fazer doações. Aí tá aqui. Parabéns, Carlos. O seu trabalho de hoje está completo e tal. Eu esqueci de deixar uma aí pra quem não viu o site ainda. Mas aí vai aparecer aqui. Várias propagandazinhas. Vários banners pequenos. Ok? Banners de sites. Coisa pequena. Você não é arremetido pra outra página. Você não é jogado em outra página. Aqui mesmo vai aparecer um botãozinho assim. Depois de 10 segundos. Aí você clica nesse botãozinho e pronto. Já fez uma doação. Aí você faz isso 30 vezes. Essas 30 vezes você faz isso em 3 minutos. Menos que isso. É de 10 em 10 segundos o botão. É. Clique agora. Você clica no botãozinho. Tá feito a mais uma. Clica aqui. Feito outro aí. As 30 vezes que você faz. É. São referentes a uma doação diária. É rápido. É um negócio. É fácil, cara. É legal. Você vê aqui anúncios de outros sites aqui. É interessante também. Eu acho que não custa nada, cara. Tentar. É uma vez no dia. Pá. Eu venho aqui. Clico. É rapidinho. Aí tem aqui já. Eu não queria. Nem sacar. Mas eu queria ver se funciona esse saque. Porque eu ainda não sei como é o saque. Eu acho que ele vai jogar para a minha E-Pay. A minha carteira é essa. Copiar. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Fazer saque. Se os saques vão para E-Pay. É. Vamos ver se saca mesmo aqui. Tal, tal. Carteira, tal. Valor mínimo para saque. Então eu já posso sacar. Aí eu clico aqui. Sacar tudo. Saque realizado com sucesso. Muito bem, Juvenal. Basta ir no site do E-Pay para ver se está lá. Vamos ver. Não deve ser tão rápido também não. Tã. A carteira. Deixa eu colar a carteira aqui. E vamos ver. É. Já está aqui. Então é rapidão. Já está aqui no E-Pay. É isso mesmo. Rapidinho. Nem precisou dar pausa no vídeo. Tá. O site paga. Daqui da E-Pay. Eu acho que vocês sabem. Daqui eu. Quando tiver no meu. No meu. Na quantidade de bitcoins que eu estabeleci ali. No automático. Já é emitido para a minha blockchain. Para a minha Coinbase e tal. Mas aí eu deixo de juntar mais um pouquinho aí. Aí depois eu tiro e jogo para a blockchain. Tá bom? Mas aí então. O site realmente paga. É. Já foi. Foi rápido. E bonitinho. Então galera. É isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar não. Deixa eu ver. A área de membro. Tá aqui. Tá tudo explicadinho. O lance aqui ó. Zerou aqui. O lance aqui é esse cara. É. Clicar todo dia. Você vai vir aqui todo dia. Fazer doações. Aí clica 30 vezes no botãozinho que vai aparecer. De 10 em 10 segundos. Vai clicar nele. Aí ele mostra outros comerciais. Ele não manda você para outra página. Nessa própria página. Aí você vai clicar ali. 10 segundinho de novo. Depois mais 10. Mais 10. Clicou 30 vezes. É rápido. É 10 segundos cada um. Aí clicou 30 vezes. Já fez a sua doação diária. Aí só amanhã. E vai subindo de nível. E já vai fazendo um ensaquezinho aqui ó. Entendeu? Essa é a parada. Muita gente veio. Não entendeu. Eu acho. Sei lá. Ou não acredita no site. Mas para acreditar a gente tem que testar né. Se o site é um lance que fala que é todo dia. Tem que fazer e tal. Pelo menos aqui 16 mil satoshi me pagou. Aqui ó. Eu tinha aqui 400 e poucas pessoas. Eu acho aí. Como aqui falou. Tá excluindo. Entrou. Se cadastrou. Não clica. Vai ser excluído. Entendeu? Aí. O lance aqui. Para referidos. O referido não vai. Não dava nada para você. Era só. Para alimentar a fila no site. E ter mais velocidade. Nas doações. Mas agora. Eles estão dando. 20 satoshi. Por referido. Por cada clique. Sei lá. É. Acho que é aqui. É. É. Conseguir referido. Vai ganhar 20 satoshi. Por cada doação. É. A doação diária do referido. Você ganha 20 satoshi. Tá bom galera. Então. Esse aí. O negócio é. Vim para o site. Cara. E. O que a gente pode fazer. O mínimo que se pode fazer. Nesse site. É. Acreditar. É dar um crédito para ele. Porque. Despesa. A gente não vai ter. Não vai investir nada. Então. É prejuízo zero. O prejuízo pode ter. É de perder aqui. 2. 3 minutos. Por dia aqui. Mas eu acho que isso aí. Todo mundo pode fazer. A gente. Às vezes. Fica 3 minutos. Sem fazer nada. Olhando para o teto. Pensando. Eu acho que dá para fazer isso aqui. Vem aqui todo dia. Clica aí. 3 minutinhos. E vai correr o risco. De ganhar. Com o crescer da fila. Com o crescer do tempo. Com o passar do tempo. Ganhar bastante Bitcoin. Eu estou achando que o site. É sincero. Cara. O site é curto. Grosso. E sincero. Valeu galera. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma analisada aqui. Como funciona. Tal. Se você não conhece o site ainda. E vem para o site. Entendeu? Vem para ele. Nesse aqui eu falo assim. Vem. Entra no site. Vem para esse site aqui. Clica todo dia. Nesse aqui eu posso falar. Que você não vai ter prejuízo nenhum. Seu prejuízo é. Depois fala. Seu Carlos. Filho da puta. Você me fez clicar todo dia ali. Eu não ganhei nada. Mas está ganhando. Eu ganhei. Acabei de ganhar. É uma merreca. Entendeu? Eu estou aqui clicando aqui há 37 dias. Mas qual é a intenção? Não é que aqui foi uma merreca hoje aqui. E eu já estou há 37 dias. É que pela lógica do que o site fala. Eu vou subindo de nível. Eu não. As minhas doações diárias. Elas vão subindo de nível. E vai chegar o momento que vou ter doações. Eu vou receber. Depois que vocês leem aqui. Eu vou começar a receber doações de 200 mil satoshi. De 50 mil satoshi. De 15 mil satoshi. De 4 mil satoshi. De mil satoshi. Como já recebi. Entendeu? Doações de 750 mil satoshi. Isso quando as minhas doações. Quando eu chegar ao sétimo nível. Eu vou estar recebendo doações de 3 milhões de satoshi. E se isso funcionar. Porra. Vai ser maravilhoso. Cara. Só de chegar aqui e não investir nada. E dar uns cliquezinhos ali. Durante 10 minutinhos. 5 minutinhos. É uma maravilha. Eu estou tentando. Cara. Se vocês. Não acreditam. Pode me chamar de bobo. De idiota. Mas eu não estou perdendo nada aqui. Não estou perdendo nada mesmo. Tá bom? Um abração para todos. E uma boa noite. E um bom final de semana para todos.